e aqui a continuação dessa bomba aí ó continuação né nossa eu não tinha pensado antes né jão e aí e aí e aí e aí o jão só tá com medo Vai. 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 Perto, ou não? Pô, rapaz. Pô. Vem, legal. É, não. Pô, rapaz. Já as opções da muda também, não? É mesmo? Ela está curta. Essa! Ela está presa. Essa ele vão puçar a bola. Vou puçar a bola. Obrigado e aí e aí nenhuma vez na quinta série peguei tirei logo o saco na frente da professora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita porra Eita porra E as notas de Guará que tava no auge Alguns no canegro Pensa a Deus Pensa a Deus Pensa a Deus Só falava isso pra mim Quando era pequeno Não vê, não vê, não vê O papel do tamanho de escape Ai, pode Aquele cara que tem dois dentinhos só, tá ligado? Aquele cara que tem dois dentinhos só E o cabelo de pé O cabelo Gente Ai, meu nome É esse que vai O cabelo de louca O cabelo de louca mais do que o Pedro Olha Gostoso, tu Só tá com o cabelo de louca Nossa, assim, vai chave, Kennedy Caralho Dá pra você ir trabalhar já, assim, ó O cabelo de louca Dá pra você ir trabalhar já, assim, ó A CIDADE NOIS O cabelo de louca Olha Pensa a Deus A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS Amor Ele cortou A CIDADE NOIS Olha Pode voltar Volta na cadeja Viva Pensa a Deus A CIDADE NOIS E aí Ai filha da porra Que graça Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá Não, não é pra colocar agora não Não, não pode ser só pra fazer Caralho, vai ter que me olhar nunca Vou ver o lado aqui, morrendo Que por que ele tá saindo Não é ao depressão A porta não Olha Que por que ele tá saindo Esse ele vem passado Esses ele vem passado Esse ele vem passado Que é Tu ele vem passado Ah não Ah não Que por que ele tá saindo Esse ele vem passar A merda acontecendo Olha, eu vou fazer daqui, assim Calma, Paz É porque ele tá entrando assim Eu não tô não, é só você ficar quieto Para, Paz Tá doendo, Gordinho Você tá entrando com força Não, não é assim não Ele tá no bagulho grande também, louco É assim, ó Ele tá indo assim, ó A merda O que você passou bem no cabelo? Nada Só tô passando o shampoo e o condicionador Só Você quer passar comigo lá em cima, Jão? Quer parar de cabeleireiro Agora eu também Arrombado Pressionou contra a parede, tá ali Nossa, sacana Das Topper Nossa Tá, pô Vamos lá, Jão Já a boca é gorda Está assim, ó Nossa, cuzão Fica pra dentro da frente O que? Fica pra dentro da frente Esse cara Picota, mano A picota desse frango, tio Aí Essa roupa aqui tá boa E é pra dar uns graus, né, mano Ó a descidinha Você sabe mandar uns graus Pega lá Vai lá, manda uns graus Aí Vai ter que sair um grau Pelo menos no vídeo, viu, cuzão Sai pelo menos um grau aqui no vídeo Vai deixar, gordo Você quer que eu dou um grau aqui? Vai ter que sair um grau aqui, viu Nossa, você tem que fazer logo aqui embaixo Porque o gordo já tá batendo a sua boca Ô, mas cuzão O bagulho, se o gordo deixar crescer pra caralho Daqui a pouco ele vai fazer que nem os Os carinha aqui, ó Grandinho, cuzão Aqui ele já tá fazendo uma ondulação, você viu? Ih, né, gordinho Não, cara O bagulho é porque eu deixei retinho Eu usei um cunho Você vai ficar dando tipo Eita, porra Eu deixei retinho Tipo, caralho, eu fiz merda Não, vale, deixa eu perder que sua boca Não, pentea pra baixo dela Pela, pode Abaixa a cabeça, fila É tubitano, cara A cara do cabeleireiro A cara dele é a melhor Nossa Ah, esse cara tá aqui Vai ouvindo aí Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Vai lá Vai ler é foda, né, mano Ó Cadê o passe? Cadê o passinho? Nossa Tá parecendo um rabicó do sítio do pica-pau amarelo Nossa, cheio de cabelo, cuzão Arrumar o resto Ah, porra Ai, tô até chorando Já era bigodão Deixa eu ver Vai mandar um grauzinho, já Não Não é esse cara Vai, deixa eu ver É dançarino Só toma pra mim Ó, você é mó vagabundo Pega o bagulho Não, eu tirei o Forza E eu nem sei onde tá meu pendrive do Forza Não, só tem o Forza Não É nada Botar dentro do pão É nada Ó os caras, mano Dá aí, louco, água, água Não, pera Se eu não ganhar uma coxinha também vai... Não, não, não tem do gostoso Abre aqui Vê se tem suco Tem não, né Não é não, né Puta porra O bagulho não quer cortar, já Coloca ali, ó Aquele bagulho branco ali Ah, no dia de São nunca Mas a casa fica 1 até as 3, tá Pode acionar o VAPA até as 3 da tarde Vai jogar um Lego Esse cara Olha lá, vai jogar Lego Esse cara Dá hora, vai porra aí, velho Não, vai porra aí, velho Vai porra aí, velho Vai porra aí, velho Vai porra aí, velho Desliga a luz aí As duas Tem Mas não é o oficial, mas tem Vai porra aí Um jogo de carro Ele não Nossa, solta na minha mão, vai, cara Deixa eu botar essa porra GBR Vai ser float time Vai cá ali, que é OSD, porra Olha o Lucas 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 Aqui, ó Tem drive Vou te dar um tiro na cara do macaco Não, tá depois Vou te dar um tiro na cara do macaco Dá um tiro na cara do macaco Já vai ter esse livro aí, vai trabalhar da cabeça Tem uns vingadores Tem uns vingadores Isso aí, ó 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 É isso, isso aí, ó Você vai morrer, você vai morrer, Tiago. Coloca o lado do sabor aí. Coloca ali no bagulho. No bagulho. Coloca no bagulho aí. Eu vou te mostrar aqui. Você já pegou o bagulho? Não é nem aqui, ó. Calma. O personagem é esse, tá morrendo. Tá uma grisa, caralho. É o binginho. Venho. Você tá vendo a semelhança? Tem MT 0,7. Lógico. Eu ia colocar 0,3. Mas eu ia colocar 0,7. Mas não tinha 2. Aí eu ia colocar o 0,3. É 0,9. Vai, Tiago. Saiu já. Onde é que tem lixo? 0,6. Ei, dá uma pressa, vai. Deixa eu te ajudar. Sai, senhor, senhor. Calma, Beti. Eu vou pegar um pedaço. Oxi. Os caras estão morrendo ali. Logo viu o seu pai. Ela tá quebrando o mando. Falei, Pinho. Nós tivéssemos lá pra 11. Aí seu pai tava descendo assim com a mulher. Aí ela falou assim, ó. Ó, amor, vamos pra casa, amor. Vai amapando. A mulher com fome mesmo, pai. Aí ele, não queira pro bar. Aí ele, não vamos, vamos pra casa, amor. Aí vai virando a outra mulher pro Floreno. Aí o resumindo, ele ganhou. Aí ele, só de família. Falei, Falei. Falei, Falei. Você ficou tão rápido lá, é? É. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, eu vou ter que ficar pelado. Só meu pé. Não, tu. Bom, ele não foi, Ju. Pra lá, vai. Ó, ele não vai baixar. Joga na onde? Joga na onde? Deixa lá em cima da pia. Onde a cachorra não pega. Onde é que você pega? Chega aí, chega aí, Beto. Chega aí, Beto. Olha lá, desculpa no filho. Onde é que quer? Pode tirar aí, coloca do outro lado. Pode. Aí, não entra. Tira do controle, coloca o controle desse lado. Pode ver. Eu tenho que ir já aí, Pinho. Vou buscar minha mãe. E a sua mãe. Minha mãe não quer duas e quatro. Bate carro. Vai se matar, louco. Não, não vou dirigindo, não. Já depois que eu bati, eu fiquei com medo. Vai, Edu, que é, então? Eu vou junto com o meu pai. Oxe, cara, aí, para. Fica aqui com nós. É, mano. Vai, vai, vai. Não, é foda. Vai tomar no seu cu. Então vai embora, desgraçado. Não, mãe, você me fica. Onde é que eu tô aí? Fica aqui, mano. Tô pensando, mano. Tô pensando. Vai, pensa. Quando você pensar, você me fala, tá, mano? Tá ardendo. Aquilo? É, não, cara. É normal. É normal. É normal. Tô pensando agora. Olha a pista. Dá aí. Fizou lá aí. Sabe a senha, só coloca o 207. Ih, mãe. Vai dar só um teste. Deixa eu ligar pro minha mãe aí, velho. Não, tá aqui, ó. Pega aí. Vamos ter que pegar o cachorro. O cachorro da minha mãe. Não, tá aí. Não, você não pode fazer nada. Quem quer comer a galinha da minha mãe? Faz ideia. É sério ou não? Vamos pegar isso aqui, então. Uma coisa dedicada aqui. É do Sonic. Gordinho, tá ardendo, gordinho. Deixa eu ver. Tá com o agulho, tá vendo? Ah, mas já cortou, já. Tem como você varrer aí, ó? Tá bom. Vira o que agora? Vira o que, gente? Ah, vem. Vou mal freio. Vou mal freio. Eu uso, hein? O que aconteceu? Alô? Você colocou, mas eu coloquei. Eu não fui, eu já... Eu sou... Eu fui tudo. Hum. Mas tá bom. Ó, cuzão, ó. É aqui em cima, filha da puta. Não, onde? Não tá, não. Cadê? Tá passando de leve, mas o outro tava... Ah, mano, você deixou essa porra cair, tio. O quê? Quebrou, cuzão. Aonde? Tá aqui, pa, essa. Quebrou agora, não tá ligando essa porra. Ela tava ligando... Ô, pa, essa. E os cara... Vai se fuder, mano. Ô, mano. Cadê o outro? E os cara não vindo, não foi? Ô. Tá ver o outro, hein? Não, 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 não.